Vem com Júlia Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caro Te amo demais Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei Você é meu caro Te amo demais As melhores lembrança Só você me traz Saudade ficou Você é meu caro O tempo nos afastou Eu te esperarei 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 Que amanhã Eu te esperarei Vou te esperarei Eu te esperarei Que eu te esperarei Eu te esquecer Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações dividido Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir Tem que existir uma lei pra quem machuca Os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimária Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Vem com a Judea Marquinhos E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimária Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou Num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Eu quero justiça Eu quero justiça Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem com Gildéia Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Por favor, pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Meu coração Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Vem com a Gildéia Marques Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Por que quem ama, cuida, protege Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Vem com a Julia Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor E esse é mais um sucesso do meu parceiro Vem com a minha pintada Vem com a Julia Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado E morrer do seu lado E morrer do seu lado Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Estou sentindo Estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudades Diz O meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos choram Com a dor de te querer E não ter Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Mas que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Nem me lembrar Nem me lembrar Sei que a distância Machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar Nem me lamentar É lindo É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lembrar Nem um Deus Um coração Destino incerto Com minhas Mãos Cato os restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de, medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de, medo de quem eu sou Como jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi um fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha russa O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei E te amar foi me perder